Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. Hoje eu estou aqui em Arraial do Cabo, que é a minha segunda casa, assim como toda a região dos lados. Aqui eu tenho grandes parceiros, assim como meu grande amigo prefeito Marcelo Magno, a secretária de Educação Isarela e o presidente da Câmara de Vereadores, Jânio Luchogun. E hoje nós estamos aqui para celebrar. É um dia de celebrar porque a Arraial do Cabo foi contemplada como um dos seis municípios que foi credenciado pelo governo federal a ter uma escola cívico-militar, um dos seis municípios. E isso é muito importante para o município de Arraial do Cabo, porque foi uma grande luta nossa. Muitos municípios tentaram e graças ao nosso pedido, graças ao processo que foi feito pela Prefeitura com a secretária de Educação, o pedido do presidente da Câmara e o nosso pedido ao ministro Milton, nós conseguimos efetivar esse grande feito para a Arraial do Cabo. E eu tenho certeza que serão homens muito mais prósperos a partir daqui com essa parceria com o governo federal. Prefeito, estamos juntos. Bom dia, muito obrigado. Meu muito obrigado também ao nosso presidente Bolsonaro por estar nos prestigiando por esse grande presente. Muito obrigado, Júlio. Estamos juntos. Pode ser, Júlio. Adeus. Muito obrigado. Obrigado.